Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 5, A Verdade Absoluta Autor Pedro Dong Título da semana 2, O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério Quinta-feira, ler com oração Hebreus capítulo 12, versículo 22 Tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis ossos de anjos e a Universal Assembleia A procissão triunfal de Cristo A graça também está presente na procissão triunfal de Cristo Vejamos essa figura à luz de Êxodo Também farão uma arca de madeira de acássia De dois côvados e meio será o seu comprimento De um côvado e meio a largura De um côvado e meio a altura Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela E porás na arca o testemunho que eu te darei Capítulo 25, versículos 10, 15 ao 16 Os varais deviam permanecer nas argolas da arca para movimentá-la a qualquer momento Assim também deve ser o mover de Deus hoje Porque a graça precisa fluir para todos os cantos da terra Essa arca da aliança representa Cristo movendo-se Em sua procissão triunfal em todos os lugares O Salmo 68 também fala dessa procissão triunfal de Cristo Por onde a arca passava havia o júbilo da vitória Levanta-se Deus Dispersam-se os seus inimigos De sua presença fogem os que o aborrecem Versículo 1 Quando a arca era levantada Deus levantava e seus inimigos se dispersavam Como se dissipa a fumaça Assim tu os dispersas Como se derrete a cera ante o fogo Assim a presença de Deus perecem os iníquos Versículo 2 Não precisamos ficar intimidados ao sair para pregar o evangelho Porque estamos saindo na procissão triunfal de Cristo Quando a arca chega Os inimigos fogem Ainda que haja alguma oposição A vitória virá no final Versículos 3 ao 6 E mais Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo Ao avançares pelo deserto Tremeu a terra Também os céus gotejaram a presença de Deus O próprio Sinai se abalou na presença de Deus Do Deus de Israel Copiosa chuva derramaste, ó Deus Para a tua herança Quando já ela estava exausta Tu a restabeleceste Versículos do 7 ao 9 Quando a vida da igreja parecia não fazer tanto sentido O Senhor nos revitalizou Revigorou E hoje a vivemos com alegria Aí habitou a tua greia Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados Versículo 10 Há muitos necessitados por toda parte E nós os temos suprido O Senhor deu a palavra Grande é a falange das mensageiras das boas novas Versículo 11 Muitas irmãs que eram donas de casa Hoje são guerreiras nas ruas Pregando o evangelho E atuando nas redes de cuidado Cuidando de pessoas Salmos 68, 12 diz Reis dos exércitos Fogem e fogem A dona de casa Reparte os despojos As donas de casa Têm honra maior do que reis Prosseguindo na leitura O monte de Deus é bazã Serra de elevações É o monte de bazã Por que olhais com inveja Ao montes elevados O monte que Deus escolheu Para a sua habitação O Senhor habitará nele para sempre Salmos 68, 15, 16 Sião é o monte que Deus escolheu Para a sua habitação E ainda Versículo 17 diz Os carros de Deus são 20 mil Sim, milhares de milhares No meio deles Está o Senhor O Sinai tornou-se em santuário O Senhor está em nosso meio Depois vem Essa citação do capítulo 4 De Efésios Que diz Subiste às alturas Levaste cativo o cativeiro Recebeste homens por dádivas Até mesmo rebeldes Para que o Senhor Deus Habite no meio deles Bendito seja o Senhor Que dia a dia Leva o nosso fardo Deus é nossa salvação O nosso Deus é o Deus libertador Com Deus o Senhor Está ao escaparmos da morte Versículos 18 ao 20 Como é bom estar nessa procissão triunfal Na verdade A arca se moveu do monte Sinai Até o monte Sião Que representa a ascensão de Cristo Até o terceiro céu Hoje o monte Sião Por um lado Representa a igreja Por outro Ele não está mais em Jerusalém Mas foi levado ao terceiro céu Onde Cristo está O lugar de habitação de Deus É edificado Sobre o monte Sião Nos céus Em Salém está o seu tabernáculo E em Sião A sua morada Salmos 76 2 A morada de Deus Sião foi transferida de esfera Sião foi transferido Para o terceiro céu Hebreus capítulo 12 Versículo 22 Por isso Enquanto lutamos aqui na terra Nossa base está no céu Ninguém pode atingi-la Nesse precioso lugar Também se encontram os vencedores Apocalipse capítulo 14 Versículo 1 As primícias Os vencedores vivos Estarão com o cordeiro em pé Ele chefiará esse grupo de vencedores E nós queremos segui-lo Ele é o nosso grande general Pergunta de hoje Por que não somos intimidados Ao pregar o evangelho? Jesus é o nosso Senhor Amém? Obrigado.